salve salve galera seja bem vindo a mais um vídeo então fica ligadinho até o final que hoje eu vou mostrar um vídeo diferente galera hoje é segunda-feira estamos de folga e eu vim aqui eu e minha mulher a gente veio aqui na nu é o modifield veículo que é o camping car galera a gente veio aqui trocar uma ideia e se dá para trocar minha raiz num camping car galera então vamos ver o que que a gente desenrola aqui e quem tiver entrando aí não foi inscrito já se inscreve no canal fortalece nós e tamo junto e ó pra ver fica ligadinho e bora lá mostrar para vocês o camping car beleza aí voltando aí galera dá uma olhada aqui no camping car aqui ó tá 6 milhões e pouco galera o bagulho é chique demais vamos entrar lá dentro vou mostrar para vocês a moleque é a nossa segunda casa aqui hein olha galera que chique negócio ó tem fogãozinho aqui né tem telinha pá tem cama aí atrás é a única coisa que esse aqui não tem banheiro né só ó caramba que louco bagulho tem cama aqui em cima galera ó ó ó vem com fogãozinho de brinde vamos entrar lá naроде e eles dão também희 aqui ó ó julha aí eu é chique demais aqui hein e é a geladeirinha que da hora hein e olha aí ó o microondas meu, que top aqui é outra cama isso aqui puxa aí tem outra cama aqui, então dá pra dormir aqui, dorme ali tem ar-condicionado olha que louco ali deixa eu mostrar aqui o ar-condicionado, olha que camona da hora esse aqui é modelo 2020 é zero meu, que top demais galera mas eu queria um com banheiro né, vamos entrar aqui que esse tem banheiro aí, olha a camona desse, que chique então, mas esse aqui, pelo menos tem a cama aqui em cima, aqui ó, dá pra dormir de boa a mesinha aqui, ó, pra não é bater um rã aqui, embaixo olha aí o fogãozinho com, nossa esse eu achei da hora, hein deixa eu ver aqui o banheiro aí ó, é só adaptar o bagulho do chuveiro, vai dar pita ali olha aí só chuveiro, né, porque pra ir no banheiro assim, aí é só parar nos lugares no banheiro dá pra dormir aqui de boa aqui é de cima aqui, ó tem até escadinha tudo aqui isso é louco esse é top, hein eu gostei desse, hein então, ó, fogãozinho aí que top, ó que chique, hein nossa vamos ver esse aqui, galera tem sei lá que é isso ah, tem em batata também ó, outra cama aqui, ó, esse aqui também é chique mas não tem chuveiro não tem lugar não tem nada esse é menorzinho eu gostei daquele outro ali eu gostei desse aqui, galera então, são três tem esse que é chique pra caramba tem esse aqui que tem banheiro e esse outro ali que é o mais barato mas também não tem banheiro nada eu gostei desse daqui aí, vamos trocar uma ideia com o cara ali e vamos ver o que a gente conversa e é isso aí passamos aqui pra dar uma olhadinha nos valores nas coisas aqui e vamos ver o que a gente negociei aqui beleza então aí já volta aí, aí esse aqui louco eu gostei desse, hein tem a cama lá ó, e tem cama ali atrás também que é beliche tem o banheiro caraca que show esse aqui, hein nossa chique demais esse, galera que louco, hein olha esse aqui é da Toyota, galera olha o tamanho do espaço, galera pra guardar tranquila é grande pra caramba isso é louco da hora demais olha aí, galera voltando então, eu tava conversando aqui um desse daqui com banheiro tudo tudo no jeito já no seu nome feito chaquinho tudo e lembrando, galera esse aqui é zero nossa, pô aqui tá mó sol tá mó bocheca é zero ele vai sair nove milhões e meio, galera é caro pra caramba mas também, né, galera é zero, né então não tem jeito é caro mesmo né então é isso aí, galera mostrando um pouco aí pra vocês dos carros daqui ah, eu vou mostrar isso aqui também, ó é uma Hiace é uma Hiace igual que eu tenho só que essa aqui já é toda montada, né, galera essa aqui já é toda montada pra pra camp, ó né essa daqui, ó ah, os bancos já é inverte tem pia piazinha nem sei o que tem aqui sei lá parece fogãozinho meu, essa aqui também é chique só que é uma Hiace, né, galera pra gente trocar uma Hiace troco de outra não vira mas aqui também eles deixa faz tipo o camping car também, ó ó é top, galera né bem da hora mesmo os carros daqui, né, galera e mostrando um pouco pra vocês aí dos camping car é duro que aqui é tudo novo, né, galera não tem nenhum saldo, né é muito caro pra comprar um novo desse aquele ali, ó sete milhões e pouco, ó mas até se você colocar tudo os negócios e tal vai, é nove milhão e meio mas é esse daí um pouquinho do 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 vídeo de hoje aí dos camping car, galera que é todo o carro da Toyota, né aí, ó e esse usado que tem aqui é de Kyakusan né, que deixou aí pra arrumar, né, galera mas aqui ele só mexe com os camping car novo né, e tem a oficina ali no fundo que eles arrumam esse aqui é o mais top que eu achei, ó e é o mais caro esse aqui é o mais top já vem com as rodinhas pretas ó, dá pra pôr umas rodinhas top só que é o mais caro, galera meu, esse é muito chique tem banheiro, tudo esse eu falo pra vocês esse aqui eu compraria de boa, hein, galera moraria de boa né, não? então, bora ali só despedir ali trocar uma ideia fala aí, galera voltando aí então, galera filmei um pouco aí então, fica com o clipe aí e nós já volta e tamo junto e aí e aí voltamos aí, galera então é isso aí isso aqui é o vídeo de hoje filmamos aí pra vocês aí né, a loja aqui de camping car aqui do Japão essa loja muito top aqui então, quem gostou do vídeo aí já deixa o like quem não for inscrito já se inscreve aí fortalece nós, galera então é isso aí até o próximo vídeo e falou abraço e aí tchau 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 E aí